Não vejo mais você faz tanto tempo, que saudade que eu sinto De olhar em teus olhos, ganhar seus abraços, é verdade eu não minto E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde, nunca mais perdê-lo E agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou, tentando me encontrar Vou me perdendo, buscando em outros braços Seus abraços, perdida num vazio do outro espaço Do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou ali sozinha E agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou, tentando me encontrar Tchau 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 Tchau